Opa aí para você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha bike A minha bike não é nova, mas é uma novidade para vocês que nunca viram Para quem não sabe, no ano passado, na verdade no ano retrasado Eu fui roubado, roubaram a minha bike e aí o meu pai foi lá e montou uma bike nova para mim Minha bike dos sonhos, com as melhores peças do mercado E eu vou mostrar para vocês hoje, eu queria pedir perdão pelo áudio Eu vou ter que estar mexendo bastante porque eu estou sem o meu microfone Estou falando meio baixo e o microfone da câmera não é tão bom Mas espero que esteja dando para ouvir pelo menos E é isso aí pessoal, bora lá, eu vou pegar a bike agora e vou voltar aqui para mostrar ela para vocês Eu vou fazer uns takes bem legais, espero que vocês gostem Ah, e no final do ano passado eu fui para alguns lugares bem legais usando ela E eu gravei, acabei gravando alguns vídeos com essa câmera mesmo Eu gravei bastante vídeo e eu vou estar deixando nesse vídeo aqui alguns desses vídeos, não todos Mas alguns deles porque eu fui para uma cidade chamada Luiz Carlos Que é uma cidade bem legal, uma cidade meio cinematográfica E é uma cidade bem legal, muito legal, eu gravei bastante coisa lá E eu vou estar deixando nesse vídeo como um review da bike Porque eu fui de Mogi até lá andando de bike E foi muito legal, a gente pegou umas trilhas bem da hora Só que não deu para gravar na trilha porque eu não tenho uma action camera Eu só tenho essa DSLR aqui E seria muito arriscado eu colocar ela na bike para sair gravando Sem contar que ia tremer demais Mas é isso aí pessoal, eu vou lá pegar ela E aí eu já volto aqui para vocês, beleza? Falou! Bem gente, aqui é o lugar, eu tenho que pegar minha chave aqui Aqui é o lugar que eu guardo minha bike E todas as bikes do prédio ficam aqui Então é bem da hora Tem muitas, muitas bikes aqui A maioria delas é bem legal Vou tirar a máscara aqui para falar melhor Olha essa aqui que bonita também E a minha bike é essa aqui Escorona, pretona Ela é toda preta Eu vou pegar ela aqui E bora lá Ah, eu queria dizer para o Pedro Que o scooter dele de três rodas Ainda está aqui esperando por ele para vir buscar Quando acabar a quarentena Eles vão provavelmente voltar para cá Eu quero que o Pedro pegue de volta o scooter dele Eu estou guardando aqui para ele Porque eles foram embora do prédio E eu prometi para ele que eu ia guardar para ele Mas bora lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto